Nossa, mas isso foi muito legal. Caraca, fui eu que fiz. Caraca, que lindo! Meu nome é Nadir. Eu trabalho atualmente ajudando robôs a acharem novos lives. Adotem seus robôs! É engraçado, um dos personagens que eu mais me inspirei pra fazer a Nadir é o Homem-Elefante, do David Lynch. Ele é meio monstro, assim, meio outsider da sociedade. Mas, pô, ele é o mais querido do... Tipo, você quer abraçar o Homem-Elefante, você quer levar o Homem-Elefante pra sua casa. Eu acho que a Nadir, ela vem representando muitas pessoas, né? Ela não é uma robô só. O diferencial dela é que ela consegue viver as emoções, né? Como uma humana. Bate muito forte aquele sentimento, né? De querer ser mãe. Uma robô assim como eu não teria o direito de adotar uma criança? Eu acho que ela representa muitas pessoas, né? Não só os casais homoafetivos, ou as pessoas que se identificam com outro gênero, ou também pela questão racial. Qualquer tipo de família que em algum momento se sentiu lesada, excluída, ou se sentiu violentada de alguma forma, ela consegue se identificar nessa personagem. E mostrar também o quanto é importante a gente olhar pra esse lugar, né? Da adoção. É um processo tão difícil, é um processo tão complicado e tão duro, né? Robôs adotando crianças. Já tá nesse nível? Vamos dar um jeito. Essa figura do Azaf, na verdade, eu me inspirei muito no Bandido da Luz Vermelha. Tem um vilão, tem um político sem vergonha desse lá. Não sei se você lembra, ele fala assim no Bandido da Luz Vermelha, meu plano de governo sou eu mesmo. E a gente começou recentemente a ouvir isso novamente. Esse político, enfim, já foi representado, já foi Bolsonaro, agora as pessoas vêem o Pablo Marçal nele. Quando eu fiz ele a primeira vez, viu o Daciolo. Tem gente que vê o Janones, então vai se transformando e tudo bem. Por que eles estão fazendo isso? Porque é isso que os seres humanos fazem. Tem que dizer. O público de 9 a 12, ele não tá consumindo mais as coisas que a gente acha que eles consomem. Eu tenho uma pesquisa que me foi apresentada, que mostrava o seguinte, o público de 9 a 12, o que eles mais assistem é Naruto. E Naruto tem toda uma trama política de vilas brigando. As crianças não estão assistindo mais coisas bobinhas, sabe? Se você faz uma coisa tipo, somos amigos, né? Tudo bem, mas aí você vai atingir um público, tipo, de 4 anos, 5 anos pra trás. Eu era uma criança que gostava de ser desafiada. Por exemplo, o filme que eu mais gosto da Disney é o Rei Leão, depois o Tarzan, que são dois filmes que desafiam, assim, as crianças. Mufasa morre. No Tarzan, o vilão é enforcado, aí bate um raio e tem uma sombra dele enforcada lá no fundo. As pessoas acham que as crianças não veem as coisas, mas a gente vê, assim. E eu queria acreditar nesse potencial que elas têm e conversar com elas sobre cidadania, sobre adoção, sobre relações familiares, sobre impacto na tecnologia, sobre desigualdade social. Uma coisa que a gente tá falando agora também, que eu te disse, já que eu gosto muito, é desse aspecto muito brasileiro do teu filme. Que eu acho absolutamente fundamental, assim, pras crianças poderem reconhecer os jogos que elas têm, as comidas que elas comem, as músicas que elas ouvem. Eu me sinto muito confortável escrevendo uma história em Minas Gerais, sabe? Quando a gente tá escrevendo, tem que trazer essa coisa afetiva. E aí tem um outro lado também, que é o lado racional, que é o seguinte. Pra que que eu vou pegar dinheiro público pra contar uma história que os Estados Unidos já contam? Se eu tô fazendo um filme, o que que eu faço nesse filme que só eu posso fazer? Porque se for pra copiar os estrangeiros, aí, tipo, é melhor ir lá e ver o estrangeiro. Porque eu não vou conseguir fazer melhor do que eles um filme, sei lá, que se passa em Nova York. Da mesma forma, um cara que mora em Nova York não vai conseguir fazer um filme tão bem quanto eu, que se passa em Divinópolis. Cada vez mais, o mercado, tanto da locução, quanto das novelas, do cinema, da publicidade, tem olhado, né, com carinho pra todas as nossas regiões do Brasil. E aí a gente começa a ter mais representatividade ainda e mostrar, tipo, Pô, Minas, Divinópolis, BH, são cenários que a gente não tá acostumado a ver, né? A gente liga a TV, é muito Rio de Janeiro, é muito São Paulo. O tanto que as pessoas falam assim, ah, o sotaque de Minas Gerais é tão gostoso. Ah, então por que que a gente tem pouco sotaque de Minas Gerais? Por que que, normalmente, o sotaque neutro é o sotaque do Rio? Então, assim, se é tão gostoso, por que que a gente não coloca isso em mais lugares? Você é um robô? Na verdade, eu sou uma androide, Lina. O projeto de voz original sempre é muito bonito, porque tá todo mundo criando ao mesmo tempo. Então, ainda dá pra mexer no texto. A gente tem que ter muita imaginação. A gente vive aqueles cenários que ainda não existiram, aqueles personagens ali, aquelas falas a primeira vez, sem saber como que ele vai se mexer no desenho. Eu fui ver o detalhe de ela ser azul quando eu fui em Divinópolis visitar o Igor. Foi muito engraçado, porque eu entrei falando, o pessoal, ué, né, porque tá todo mundo escutando a minha voz o tempo inteiro, né. Quando eu cheguei em Divinópolis e eu vi que a boneca era a mesma azul, eu falei, ué, mudou? A boneca é azul. Aí o Igor, ué, desde sempre ela foi azul. A gente ficou cinco anos fazendo esse filme e trabalhou mais de 200 pessoas. Em um determinado momento da produção, a gente chegou a ter 48 carteiras assinadas. A animação gera muito emprego, dá um trabalhão. E são tantas pessoas no projeto apaixonadas por ele. E é um processo longo, então as pessoas vão trabalhar muito tempo juntas, né. A gente gravou acho que em 2017, a gente tá em 2024, né, que vai estrear. Nós estamos sem política pública de animação, sem política pública de filmes infantis. E aí uma coisa que se fala tanto, ah, vamos formar público, vamos formar público. Como é que nós vamos formar público pra filme brasileiro se nós não temos filmes infantis brasileiros? Se o Brasil não tá acostumado a se ver na tela. Esse ano tá sendo um ano muito bom pra animação no cinema. Isso tudo porque tem cota de tela. A gente teve apoio de uma empresa através da lei do audiovisual, que vence inclusive esse ano. A política pública é a catapulta disso, sabe? Eu acredito muito no boca a boca também, sabe? O boca a boca é uma coisa que funciona muito, muito no Brasil. Se o brasileiro for fofoqueiro, né? Então assim, saiu uma novidade, todo mundo quer saber. Então eu acho que com o Placa Mãe, com o Cota, com a lei do audiovisual funcionando, eu acho que a gente vai conseguir fazer um público bem legal, assim. Placa Mãe, em breve. Tchau, tchau. Falou, cara. Tchau, tchau.